... na escola, para conscientizar a jovem que se cosecha se vai sembrar. Claro. Mas você tem uma atividade, um esforço, uma inversão para mim que se cosecha. Claro, sim. Então, assim, é mais uma roupa boa, como é que você tem a roupa com o direito de jovem, que tem essa inversão aqui na escola para explicar sobre essa raia, que é a essência aqui de cosecha, uma parte da nossa cultura, um conceito de sobrevivência, de economia de plantagem, que é, na temporada, agradecer, Senhor, ter a produzir comida para nós. Ter a duna. Então, é aspecto espiritual aqui, é respeito para o meio ambiente que nós grandes na temporada temos. Então, nós temos um conceito muito assim, que é que se cultiva e se transforma consciência para o jovem. Mas nós temos que ver com o jovem também. Sim. Também, nós temos uma apresentação de traje publicamente. Antes, nós temos uma prensa de um lugar, e nós temos que vir aqui na Rave Water Village, que nós temos que publicar para mim, todos os grupos que nós temos que apresentar um traje para participar com nós. Também, nós temos que convertir o brilhão pleno e o kiosco que nós temos que vir aqui, como uma mangasina, e nós temos que ter grupos de também que nós temos que cosecha verdadeiramente cosecha, mesmo que nós temos que, no último tempo, serão frutas de plástico, etc. Então, nós temos que serão inovações e eletrôs. Então, nós temos um par de coisas mais que estão tendo discussões, com a ruta de carnaval, muitos veículos de ruta, etc., etc. Nós temos que ter discussão aqui com o carnaval também há anos. Então, nós temos que ter discussão aí, também, a sala de uma maneira. Nós temos que falar com o sindicato, sindicalista, e nós temos que ter reflexão, e nós temos que ter discussão aqui com dois dias de Páscoa. Então, nós temos que ter discussão aqui, e agora é o dia livre de trabalho aí. Correto. Então, nós temos que ter discussão. Nós temos que ter discussão. Mas não é sempre que nós estamos acostumbrados em países aqui. Lamentablemente. Correto. Agora, dentro da discussão aí, vamos entender? Sim, mas você usa o ritmo, está virando o ritmo combinado. É isso que nós temos que ter discussão. É uma forma, eu acho que, entre o PT e o Venera, é uma amenaza para o ritmo de seu. Nós temos que ter um ritmo combinado, um criador de ritmo combinado. O que é isso aí? Você, em princípio, não está assim nada. Dizem, mas você sabe que você não sabe o conceito de seu exato. Não tem que ter um pai, uma pessoa não tem que ter um pai, outra pessoa não tem que ter essas palavras. Se você tiver, você não tem que ter um saco de frente. Uau. Se o ritmo combinado, calipso, dança, não tem que ter uma família, não tem que ter outra. Então, um chão, um cambio de chão, não tem que ter outra. Nas滿as, mais você tem que ter sua palavra se age. você diz muito assim que Então, estamos fazendo com essas palavras de seu exato. Então, essas palavras são irmão, que esse discurso é direito, Teacher do Senhor. E se courageiro com esse mesmo. O caso que nós temos a chapinha, nós tocamos... Tinkinkitim, 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 tinkinkitim. Nós estamos a falar de ser who. Mas um curso, botar com o que é... Zugu, cuta, dugu, cuta, 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 cuta. Botar com o que chapinha, tinkitoco, tinkitoco, ligitoco, ligitoco, vai ser calipso. Ok. Mas um curso, botar com o que é... Zugu, cuta, dugu, cuta, e um curso de angela estrela. Zingitim, tinkitim, 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 tinkitim. Vai ser dança. Ok. Mas ali é um instrumento para cambiar esse who, assim é a dança calipso, ritmo combinado, no momento que vai cambiar, zugu, cuta, 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 vai ser ritmo combinado. De lo qual... Explica, é, é slide, é um bia, mas, você sabe o que tem. Tum, catatum, tap, catatum, tap, catatum, tap, esse é de ritmo combinado. Ah, então... É... Esse é outra... Zugu, cuta, tum, tugu, cuta, gun, tugun, cuta, gun, tu. Ok? É ritmo combinado de cabecacho. Antes de dizer termino, regia de música, cabecacho, patatum, tap, pata. A mim, mas vou al enter, o festival de cantador maior, me não atende. Ningún, pero ningún grupo toca ritmo combinado. Ah, vou no atender. Ningún. Pero a trobe, nós temos o conceito roves de Seú. Mas, cois, nós temos pensamento que o Seú significa bari, chapi, carcó, ofcacho, e seita Seú. Nada mais que o bia, seca, nota Seú. Seú não significa instrumento, é ritmo. Seú, vou botar aqui com um grupo rítmico, com bari, com chapi, com cacho, com carcó, numaró, com um quarto aço. Seú, vou botar aqui também com orquestra grande, com brass action, com conga, com timbal. Tá, é, bases, mas tem que dar zugu, cuta, tum, tucut, cuta, pum, bugut, cuta. Concepto, eu peguei, dinero, vejo, nao, saque da Seú. Mandou num demonstracion, na rádio, casualmente, dois semanas passá, doma, toca Seú, de banda só. Então, vou repetir, eu peguei, concepto, rovesco, queriendo que o Seú, grupo rítmico, pode tocar, afum, bari, chapi, com, um cacho, ofcú, um carcó, ofcú. Concepto, é totalmente rovesco. Eu peguei um par de Seú, para mim, como exemplo, doble era grabar diferentes Seú de su vida. Tamu e tamandamundu, cuta, pum, tucut, cuta, da Seú, toca com orquesta, com brasco, turcos. Tamikek, tamikek, mistimami, muetum, tucut, cuta, Seú, toca com brasco, orquesta. Agua, yo be, boncha, nace tu, tu, zucut, cuta, pum, Seú, toca com orquesta, doble era tabe. Mi po mencionavam anda nada mas... Ah, bota a metatim, composiçõn, sí, como o Dio, sí. Claro, claro, claro. Mi tametatim, botim, esun, da metatocatur fina, ah, 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 ya no, botira claridad, riba turcuta, esconde de escurita, tum, tucutá, pum, tucutá, seú, os trabele grita, non sabe mais o que que tá. A teoria cinta tem que criticar com o creador de ritmo culminar a toca seú. Claro que não. Tá andanada de seú, mi mesa grava, mas se opi seú, mi ti ropa, a grupa chum musical, mas se agrava seú. Ma toca seú, foi seis horas de dia, só quatro horas de seú, non stop tocador, e banda local, sem repetir, sobrando roupa e más. Pero con o semento de nós, de saque contra seú, tá roupa minimal na coção. Desejimita é a llamar. Anto, é tendência trobe de grita, cu ritmo culminato, un menaça. Passeú, a trobe, é tendência de passou, tem roupa e mochajão, embolcar a worka de grupo, não rítmico, e tamo chajão, tá dominando seú, do que não é assim, não é modernizé. Explique seú, explique a moderação, Gili. Não é modernizé com o break. Antes seú, tá o aruto cá, foi arriba até a boca, zú, cu tá, pum, cu tá, pum, cu tá, cu suba, cu scos, não é, não tá batatinho, nenhum intercâmbio, de break, etc. Agora aqui, é mochajão, corretamente, desarrollo, então, esse é o que eu pundrei, não tá contra o desarrollo, não tem um smartphone, não vai dar uma mão, então, tu não é de smartphone, se você tá contra o desarrollo, não me senti smartphone, se você tá contra o desarrollo, não me senti atendendo com o computador, um, não me senti atendendo com o computador, não me senti atendendo com o computador, não me senti atendendo com o computador, Então, dado o momento, eu tenho muito a Joana aqui, treciando, inovação, deseo, modernização, algo mais normal no mundo, é como se você tá com o break, não tem jeito? Por exemplo? E aí, o que você tá com o ritmo? E aí, o que você tá com o break? o ritmo combinado e o ritmo de Seu. De um exemplo, o público tende. O ritmo combinado é o tipo de break. O tipo de break que você usa o ritmo combinado, envolve o ritmo de Seu. O tipo de break que se usa o ritmo combinado. Mas as pessoas não têm um compreendimento suficiente para que o conceito do outro, que é um break de Seu que toca o ritmo combinado. Você pensa que o ritmo combinado é o que você usa o Seu. Se você quiser repetir, não é verdade. Mas eu sempre sou um fanático de música, eu sempre sou um fanático de cultura, de corso, eu sempre segui toda a música, e especialmente a música de nós. Então, por que a gente entera no festival de cantador, foi a primeira noite até a última noite, nenhum grupo não tocou o ritmo combinado. Eu sempre retiou. É um grupo rítmico de cantador maior, é um ano passado, todos os anos passados, a tocar o ritmo combinado, e a tocar o nosso trabalho em debate. Bom, a primeira vez, o político é o que você usa, algo que você quer, e a pergunta é realmente tender nesse barco, e tá utilizando o seu lugar que você tem. É verdade, o ritmo combinado. Lógico explica e sabe, todos os ritmos combinados e tem que entender, é uma diferença entre Seu e a união. E tem que dizer, onde a gente tem o que você usa o programa, para defender a ponência, que o ritmo combinado está uma amenazada para o ritmo de saúde, eu estou acertando no programa, que talvez eu possa ser um debate com o outro. Mas um debate sano para compreender um aspecto de nossa cultura. Um aspecto musical. Correto. Mas eu estou repetindo, tem a tendência completamente de uma vez. Nós não sabemos para começar a chamar o porcentagem grande de nossa população, que nós aqui com a Seul. Agora nós temos um programa, como diz a Kate, que nós temos quatro horas longas tocando a Seul de orquesta, de banda. Nós temos uma Seul, um seis chamadas, que nós temos um conceito completamente. Nós temos um conceito, não é que nós temos um conceito. Nós temos um conceito com o Seul, tem um ritmo. Nós queremos Seul, está e bari, e chapi, e cacho, e carcói. Então, no momento de cosecha só, está a tocar Seul. Mas é verdade, nós podemos tocar Seul inteira aí. Nós somos que podemos tocar tumba inteira aí. Seul não está marra. Na temporada, nós temos marra na temporada. Nós temos tambor marra na fina, aí é que temos que tocar tambor. Então, nós temos que tocar tumba, bem, não, marra na temporada de carnaval. Está aí, mas não é que nós vamos tocar inteira aí. Então, não é que é um exemplo de nós saber, de roupa e de nossa população, de que tem um ritmo. Nós estamos tocando um gospel, na temporada de quaresma, ritmo, tumba. Esta é uma canção gospel, letra grande de gospel, ritmo, tumba. Um senhor está chamando a radio, zundra, e tem um tempo que tem que tocar tumba. Então, você compreende que não sai de conceito atual, e não está compreende que o ritmo da tumba, mas a palavra está aí, vai, uma palavra de Deus. Me põe a palavra de Deus em tu ritmo, em tumba, em seú, em tambor, em calipso, em pop, em R&B, em rap, em hip-hop, no marop. Em tu ritmo, me põe a palavra de Deus. Que menos está existindo, quando está com a resma, me põe a tumba. Me põe a tumba, carnaval. Que o papai diz, ele usa a letra que tem que ver com carnaval. Pero sim, me põe a tumba com letra de gospel. Há uma tumba que não tem nada de ver com carnaval. Jimmy, você quer que seja uma coisa que tem que ver com educação musical, fora de ensiança? Claro, educação musical fora de ensiança. Então, nós estamos tendo um papia, nós estamos metendo que a palavra, brasez, siga papiador. que a menina, nós estamos muito, muito, muito bezig. Então, eu vou me lembrar que eu vou corrigir, eu vou me lembrar com o nosso ritmo. A minha casa é que eu vou botar um apoiador de iniciativa nobre de Sr. Lionel Jansen, o presidente da Fundação Cultural e Socorçal, que eu vou botar um trabalho de concentração na escola, que é o seu ritmo. Claro, mestre. Que é o efeito de cosecha. Uau, nós não temos nada de modernização na Seul. Nós não temos que ser culturista, não? Eu sou um culturista, mas de idade mais avançada, não temos que ter nada na Seul. Agora, quem está permitindo paz, eu prometo que eu comecei com ebari, cantando maior ebari, e chapi, e carcó, e cacho, eu tenho que pedir quarta também, que é meu participante na P de Quarta para mantenção de tono, mantenimento de tono, na 7ª quarta. O último ano na Guiná-Bio é aceitar mais culturistas e nada. Mas mira, que boa está mesmo. Sim, que boa está. O que é muito tremendo para o desenvolvimento, mas o ritmo básico é o que é da Seul. Jibi, nós tivemos uma vez que eu vou caminhar para a Guiná-Bio e também que eu tenho que dizer com o pensamento que pode ter a ver com o nosso conceito de cultura. Sim, tem que ter a ver, definitivamente. O que é evidente, nós vamos para um break comercial, nós vamos caminhar, que é com nós, um dia que nós estamos back, nós temos uma conversa com o Jibi Doran. de ritmo comunal. E é defender a minha mente aqui na Guiná-Bio, com o pensamento, com a sua criação, que é uma menaça para o seu ritmo. O ritmo de seu, é defender o ecossismo, é defender e é retaturando, com a prova, com o ritmo comunal, que é uma menaça para o ritmo de seu, bem discutir com nós, e nosso invitado, vim no programa aqui, nós estamos em um debate. Não vai nunca vim daquilo conosco. Diz-nos-te bem.